Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Kratos Games, www.kratosgames.com.br E aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo de Terra Synchronine pra vocês E dessa vez aqui galera, eu trago mais uma corridinha Só que essa corrida aqui parece que a ideia dela é ser diferenciada Ela é uma corrida, parece que modificada Sim, não parece, ela é modificada Já tô vendo todo mundo bugando ali, caracas Uma corrida modificada por baixo do mapa Olha só, estamos debaixo do mapa, mano Sim, velho, aí tem as plataformas Tem carro de palhaço No geral são todas as vans, né? Eu peguei essa van do palhaço aqui Só tem um maluco lá que pegou uma outra van diferenciada ali Mas enfim, vamos lá Eita porra, eita caralho Mano, os caras não sabem esperar, velho Meu Deus Tô em último aqui, mano Porque os caras não sabem esperar, me empurraram, né? Opa Ai não, calma cara, espera Vai mano, vai Deixa eu te dar uma força aí, vai Vai, vai, aí, te ajudei É nóis, tá vendo? A honestidade é isso, cara, ajudar o próximo Ai, 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 ai Aqui tem que andar aqui nessa parte que eu sei que aqui é bugado Mano do céu Uma corrida por baixo do mapa super bugada De van de palhaço ainda Tá dando até frio na barriga de cair na água Ai, ai, ai Vamos lá Não, eu tô escutando o barulho ainda do carro Do carro não, velho Da van Tanto faz, vai Vamos lá Vamos que vamos Ai, frio na barriga Agora tem que subir aqui Foi, boa moleque Ai, cacete Não tá vendo nada Nossa É bugado demais, mano Não chega a carregar a parte de cima do mapa Olha Eita E agora? Caraca Que isso, mano? Eita Eita Não tava carregando a plataforma, mano Olha onde voltou, velho Ah, cara Que golpe baixo, mano Meu Deus, velho Muito troll essa corrida aqui Muito troll Calma, mano Espera, espera Vamos por aqui Espera, 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 espera Os caras vêm com tudo atrás Eu coloquei em modo normal pra ficar um pouco mais ruê Já que eu sabia que era modificada mesmo Vamos lá Vanzinho do palhaço Aqui tem que ter até habilidade, mano Que essas vans aqui Não, cara Filha da mãe, cara Espera, filha da mãe Desgramado Porra Mano, eu tô indo de bolsa O cara lá Nossa, quem foi o filha da puta Que fez isso, mano Que raiva Sempre tem que ter um otário Vai, mano Vai Aninha lá Espera aí Vai, ajuda Ajuda, ajuda Ah, não foi Ah não, velho Eu tava indo mó de boa Na primeira foi o bug, né Na segunda o cara lá Uma sacanagem isso, mano O jeito é que é ir rápido Porque a galera não espera, não Olha lá Aquele da Da van ali da frente Olha lá o tanque Ele é apressadinho, tá vendo Ele tá indo Bater em todo mundo O jeito vai ficar osso De terminar isso aqui Vamos que vamos É bom que ele vai na frente Porque senão ele me atrapalha Nossa, minha garganta tá ruim, galera É, cara Você travou Pode restaurar Nossa, mano Tô ajudando Tô tentando ajudar Não te derrubar É, velho O jeito é você restaurar mesmo Não, cara Que isso, mano O cara daquela van cinza ali Mano, maior sacanagem Aquele cara Ele já me derrubou Foi ele que me derrubou Aquela hora Agora aqui é a zica, ó Eu vou esperar carregar Que se foda Vai Não tá carregando, mano Nossa, velho É muito bugado, velho Olha, não tá carregando Vixe, mano Caramba Pra mim tá bugado, cara Não tá carregando A plataforma me passar A galera querendo Eu não sei como é que essa galera Conseguiu passar Sério mesmo Eu tô em último aqui Eu não consigo ver O que tem que fazer Que merda Nossa, mano Tá ouço de fazer isso aqui, galera E o pior é que tá azarado Pro meu lado Sabe por quê? Porque Lá naquela parte lá A galera tá conseguindo ver E eu não, velho Pra mim não tá Não tá renderizando A plataforma de passar Pra mim não tá Pra eles tá Pra mim não Tô até indo mais rápido Aqui agora Porque senão Eu vou ficar muito aqui Tô em nono, mano Isso porque DefQ1 não conseguiu Restaurou Galera, se caso eu não conseguir Eu vou ter que sair E entrar de novo Fazer como se fosse um repeteco Só que no modo fantasma Olha lá Os caras ficam boiando Tá vendo, ó Chega aqui nessa parte Ó, galera Tá invisível Eu não vejo Ah, pista Vai, vai Vai Passa, caralho Passa Não, mano Caralho, velho Eu não vou conseguir, mano Eu tô tentando deixar a galera Passar pra Pra ser humilde mesmo E a galera Me empurra Caramba Que ziloeira Que é isso aqui Eu não sei se eu rio Se eu reclamo Se eu começo a rachar De rir Se eu começo a rachar De raiva Sai Caralho Eu vi com tudo, mano Já que eu não consigo Eu vou derrubar, mano Ah, é pra derrubar então? Vai Sai, caramba Sai Nossa, mano Galera Não tem jeito Eu vou fazer uma repeteca aqui Fazer do zero E tentar fazer No modo fantasma Beleza? Então eu já volto Então vamos lá então, galera De novo aqui Eu peguei a avan do palhaço, tá? Eu quase que peguei aquele carro Que tá ali do meu lado Eu saí do serviço Entrei, coloquei em modo fantasma E voltei Beleza? Então vamos lá Ó, dá pra gente ver a estrutura De como é que é, ó O esquema Vocês verem que o bagulho é doido mesmo Vamos lá Vamos ver se agora nós conseguimos, né, mano Coloquei em modo fantasma Porque senão ia dar zica pra cacete Opa Foi, aqui foi Aqui já passa rápido mesmo Opa Nossa, só o jeito, mano Cai aí, compadre O cara caiu, mano Que isso Opa Opa, 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 opa Tem que ser rápido Pra dar um impulso, tá ligado? Velho aí, ó Tá vendo? O cara parou ali, tá vendo? Peraí, deixa eu ver Acho que é pra cá Aí, ó Você vai andando Ai, 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 ai Será que é isso mesmo? O cara desapareceu, mano What the fuck you, man Aí, carregou Ai, caralho Desbuga, desbuga, aí Desbugou Aí, agora eu consegui ver, mano Ai, caralho Nossa, mano É muito bugado, mano Porra E agora? Será que tem que ir ou não? Olha o carro desaparecendo Meu Deus Aí, carregou Ai, caralho Ah, vou esperar carregar, mano Na moral Aqui eu sei que é só chegar aqui Pegar o checkpoint Boa E é sucesso E agora, mano Caraca, velho Olha o carro desaparecendo, mano Meu Deus E agora? Será que é pra ir reto? Isso, isso Ir reto Mas pelo menos eu peguei o checkpoint ali Agora eu vou dar pra saber Onde é que tem que ir Deixa eu dar uma olhadinha Ah, é pra esquerda aqui, ó Saquei Aí Vamos lá, vamos lá Olha, até a barraquinha do seu Deus Os caras colocaram Agora aqui tem que Carrega, miséria Nossa, velho Não tô vendo nada Aí, carregou Aproveita quando carrega, galera Pra vocês irem rápido Mas toma cuidado Pra não cair também, ó Olha só isso, mano Meu Deus Vixi E agora? Nossa, velho Olha lá onde tá o checkpoint, galera Lá do outro lado Que tá o checkpoint, mano Eu tenho que conseguir chegar lá Aí, carregou Vai Carrega, merda Eu tô esperando carregar Ah Não renderiza, mano Que é dentro de um bug Aí, em primeira pessoa Dá pra ver Aí, em primeira pessoa Acho que eu vou conseguir Se não desaparecer também, né Aí, em primeira pessoa Isso é muito ruim de ver, mano Maluco Nossa, esse carro é ruim Meu Deus Vai Caraca Meu Deus, velho Habilidade com carro de palhaço Olha só isso Que loucura, velho Que loucura Tô voltando, hein Não cai Ai, que susto, velho Chega a geleia Acabar Chega a geleia, né Aí, peguei Pronto Boa Agora é só a gente voltar Agora é só voltar Vixe Olha lá O William falou Coloca a primeira pessoa Que renderiza melhor Pois é, cara Eu tinha visto Olha, até na água Caramba, galera Essa corrida aqui é uma comédia Na moral Tô calado aqui Concentrado Mas essa corrida aqui É uma comédia, mano Nossa, cara Essa é boa, velho Na moral mesmo Já pensou Não fosse modo fantasma Que nem tava na primeira, velho Aí você ia ver Que que ia dar trabalho Pra passar, velho Ainda mais que As caras empurrando Se a galera esperasse Seria de boa Mas se não, não Aqui eu acho que é pra cá Aí Coloca a primeira pessoa lá Primeira pessoa renderiza Aí Os caras pensaram bem Nessa hora, hein Primeira pessoa renderiza Show aqui Tá a plataforma Ai, caralho Vamos lá Eu deixei uma volta só Não sei porque Tá se repetindo tudo de novo Calma Aqui eu lembrei Que não é aqui não É por aqui, né Ué Cara, deixa eu cair na água, velho Deixa eu cair só pra restaurar e ver Aí eu vou ver onde é Ali, ó Chega aqui É só virar Nossa, eu tô em segundo Opa Vamos lá, Guto Vamos lá, carro de palhaço Van de palhaço Não é carro É uma van isso aqui Mas é um automóvel Dá pra chegar É na mesma Dá na mesma Ai, renderiza pra água Renderizando Tô passando Virando Vamos lá Gostei bastante dessa corrida, mano Ela é muito ruim É troll também até Aê, pronto Caraca, não vai terminar mais não? Ai, cacete Não, 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 não Nossa, mano A van é até ruim Que esse caso da bosta Ela já cai assim, tá ligado? Você não consegue se recuperar Galera, é a última volta aqui, mano Não tem lógica Eu coloquei uma volta só Por que tá voltando toda hora? Não tá marcando nem volta pra começar Sai uma volta só mesmo Mas não tá Mas não tá marcando as voltas Não sei porquê Ai Nossa Friu na barriga quando eu fiz isso Sai acelerado Vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa Nossa, agora eu tô indo rapidão nessa volta aqui Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Não cai Aí, renderizou Beleza Salve aí pro PK Quando eu pedi o salve aqui Renderiza Precisa enxergar Essa parte aqui parece que tem que cair na água Pra Pra carregar o que tem que fazer Cair na água Olha lá, agora eu já tô vendo o checkpoint final Beleza Que susto, eu achei que tava bugado, mano Porque eu tava indo e voltando, indo e voltando E não tinha marcado nenhuma volta, né Porque eu coloquei só uma volta mesmo Aí eu achei que tinha bugado Só que não, tô vendo ali o checkpoint O próximo é o checkpoint Então vamos fazer a direita aqui Ah, nem, eu tava em segundo, mano Tô em terceiro agora Perdi um pouco a posição, mano Mas vamos lá Não perca as esperanças Primeira pessoa renderiza, né Aí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aqui nessa parte aqui já não costuma bugar muito, não Opa Boa Ai, 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 ai Ah, o cara ainda Não, mano O cara me passou por isso aqui E ainda ficou em segundo, mano Fiquei em terceiro Que sacanagem Eu podia até chegar em segundo, velho Aí, pronto Tá lá Começou a contagem do NEC Eita, tem gente parada ali Galera, eu gostei muito dessa corrida Ela é muito ruim Se vocês forem fazer ela Ou sei lá Quando vai fazer Você coloca em modo padrão É pra zoar Porque tem uns que vai empurrar Tem uns que vai bater em você Vai dar trabalho Se não for modo fantasma Então eu fiz no modo padrão E depois fiz no modo fantasma, beleza Gostei bastante dessa corrida É bem divertida mesmo E é isso então, galera Gostou do vídeo? Não se esqueça de clicar aí embaixo No gostei pra me ajudar Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeo novos sojinhos Valeu, falou e Fui! 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 Fui!